Oi gente, tô eu aqui com essa minha camisolinha, eu olho pra essa camisola, parece aquela boneca daquele filme novo, Anabelle, aquela boneca assassina que sai matando o povo, é essa camisoninha que eu tô, ainda com essa cor de cabelo, que eu fiz luzes ontem, não sei se dá pra reparar, né? Então eu estou super mega platinada aqui, tô a própria Anabelle falando aqui pra vocês. Mas gente, o que que será que faz com que uma pessoa seja tão fascinante aos nossos olhos? Você já reparou? Você já reparou no jeito quando a pessoa exerce um fascínio assim sobre a outra? Já? Consegue assim carregar uma massa com ela? O que será que ela tem de diferente das outras? Por que será que ela consegue isso? É porque se a gente for analisar a pessoa assim de uma forma separada, você vai ver que a pessoa não tem nada demais, a cara dela é até bem comunzinha. Nem é bonita muitas vezes, não é bonita. Às vezes se torna bonita, porque depois eu ganho dinheiro, né? E com dinheiro é muito mais fácil a gente ficar bela, não é verdade? E me fez lembrar isso, por que que eu tô falando isso? Porque eu sei que muita mulher quer ser aquela mulher fascinante, que chega na balada e todo mundo olha, chega na empresa e todo mundo olha, e anda na rua e o povo baba. Por isso que eu fiz até o curso do Despertando Fascínio, em 10 aulas, né? Que é justamente pra ensinar isso, o Beabá, e funciona. Quem foi lá e fez o curso direitinho, aula por aula, sabe que funciona. É um processo, mas funciona. E por que que eu tô falando isso? Porque eu já tava vendo uma entrevista do Neymar do Grosso, no Pedro Bial, aquele programa que tem à noite. E quem puder, tem até na internet, eu acho, essa entrevista dele. E ele, eu acho que é um exemplo de uma pessoa fascinante. Você imagina naquela época, ele apareceu, acho que foi em 68, por aí, que é a primeira vez, então, foi aquela figura totalmente diferente, porque ele vinha vestido com, parecia que era, com as pernas, né? Parecia bicho, meio bicho, né? E rebolava, e cantava, então, era um tipo muito diferente pra época. Então, realmente chocou. E ele falando, o Pedro Bial fazia até umas perguntas pra ele. Gente, ele respondia, numa calma, numa classe. Sabe, ele é muito ele, é aquela pessoa que entra aí ano e sai ano, entra moda, sai moda, muda governo, muda economia. Ele continua sendo ele. Ele não se trai, ele não se abandona. Ele é só ele. E por ele ser assim, e ele a favor das crenças dele, das coisas que ele acredita, das coisas que ele gosta, daquilo que dá prazer pra ele, ele sempre foi o fenômeno que ele foi e continua sendo. Você vê que o bicho já tinha idade pra se aposentar, e ele continua arrasando. Os shows dele são lotados. Ele quer parar e as pessoas não deixam ele parar. Ele continua fazendo vários e vários shows numa competência absurda. Continua lindo e magro. Alguém me conta este segredo deste homem. Então, quem puder, depois assiste, que é um exemplo, assim, claro pra gente, de uma pessoa que ele é muito tranquilo, porque ele é ele. Ele não tá ali preocupado em agradar os outros, ou fazer um tipo pra alguém. Eu vejo tanta mulher fazendo isso pra conquistar homem. Se submete mesmo a assumir papéis que não são dela. Sabe, gente? E se engessa, e tenta entrar num modelinho de mulher que ela acha na cabeça dela que ele quer. Isso é felicidade, porque você tem que embarcar num papel 24 horas por dia, e acordar e dormir daquele jeito, negando você? Você acha que isso é valorização? É se valorizar? Você se jogar lá pra dentro pra assumir um papelzinho, bonitinho, pra que assim, quem sabe, o outro goste de mim? Aí que o outro não gosta mesmo. Porque, por mais que você seja uma boa atriz, tem coisa que transparece. A energia da gente transparece. E energia de falsidade, não que você seja uma pessoa falsa, mas você está sendo falsa com você mesmo. Você se nega. Então, quando você se nega, você acha que alguém vai aceitar você? Alguém vai gostar de você? De dizer, é? Não vai. Não vai. Ah, você não assume aquilo que você acredita? Bastou uma pessoa falar um pouco mais grosso com você e falar, ah, minha opinião é XYZ. Você não tem coragem de rebater? Você não tem coragem de se posicionar? De falar, não, eu não concordo na minha visão, é assim, é sado. Se o homem quer comer carne e você está com vontade de comer frango, você aceita comer carne, porque ele quer comer carne? Você é incapaz de contrariar? Você é incapaz de dizer não pra ele? Você acha que isso é valor? Não que você não tenha que ser uma mulher meiga. Eu acho que meiguice e independência são coisas que andam juntos. Delicadeza, ser uma pessoa amorosa, ser uma pessoa presente, não tem nada a ver de ser uma pessoa insanamente obsessiva. De estar ali, disponível pro homem, 100%, porque, afinal, a tua vida, ela só é representada por aquele relacionamento, por aquele homem. Saiu disso, tua vida não tem valor nenhum. Você não tem valor nenhum. Quem tem valor é aquele homem, aquela relação. Gente, você acha que você vai ter sucesso assim na vida? Em nenhuma área, nem na afetiva, nem na profissional, nem na financeira, nada. Se você não for você mesma, se você não tiver as tuas crenças, as tuas opiniões formadas e não saber defendê-las, o erro está aí. Isso é que eu posso chamar de erro. Eu acho que é um erro com a gente mesmo, é um auto-abandono. E eu acredito que o pior crime que a gente pode cometer com a gente não é comer uma batata frita e ganhar uns quilinhos, umas gordurinhas, porque isso a gente perde. A gente vai pra esteira, a gente fecha a boca, a gente perde. Acho que o maior crime que a gente pode cometer com a gente é o auto-abandono. E eu queria que você parasse um pouquinho essa semana e se perguntasse, será que eu não me abandono? Talvez até nas pequenas coisas da vida mesmo? Coisas bestas, coisas simples do dia a dia. Será que eu não estou me auto-abandonando? Será que eu não estou me largando aqui no meio do caminho? Eu acredito que talvez esteja. Um beijo pra você. Até a próxima.